Ilumina-me, Senhor Por quem sonho e que sofro Ilumina-me, Senhor Que minha alma está confusa E se não encontro esse amor Estou enterrado em vida Se soubesse da agonia Que sinto o vento passar e passar Noites inteiras e dias Sem eu ter a quem beijar É por isso que vos peço Senhor do céu e do mar Que ilumines meu destino E me ensines o caminho Onde esse amor encontrará Que minha alma está perdida Estou enterrado em vida Sem eu ter a quem amar Se soubesse da agonia Que sinto o vento passar e passar Noites inteiras e dias Sem eu ter a quem beijar É por isso que vos peço Senhor do céu e do mar Que ilumines meu destino E me ensines o caminho Onde esse amor encontrará Que minha alma está perdida Estou enterrado em vida Sem eu ter a quem amar Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Louco fui eu Quando em seus braços amei Quando em suas mãos eu deixei Eu sei o meu coração Não, não vou mais Chorar minha paixão Eu já cansei Cansei de ilusão Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Louco fui eu Quando em seus braços amei Quando em suas mãos eu deixei Eu sei o meu coração Louco fui eu Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Não, não vou mais Chorar minha paixão Eu já cansei Eu já cansei Eu já cansei Cansei de ilusão Louco fui eu Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Todo meu amor Louco fui eu Louco fui eu Quando em seus braços amei Quando em suas mãos eu deixei Eu sei o meu coração Louco fui eu Louco fui eu Eu sei Aquece-me esta noite Com todo teu carinho Estou sentindo frio Aquece o nosso ninho Eu sei que nesta noite Diga-se a incontida Será engraçado o rumo De toda minha vida Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Se acaso o meu carinho Não conseguir Deter-te A minha parte em silêncio Só me resta Perderte Pergunta ao travesseiro Pergunta ao travesseiro Uma noite perdida Uma noite perdida Nunca se recupera Se acaso Se acaso o meu carinho Não conseguir Não conseguir Deter-te Abre a porta em silêncio Só me resta Só me resta Perder-te Abre a porta em silêncio 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 Lado, lado a lado, meu amor, nós tão longe, como é grande a distância entre nós. O que foi que se passou entre nós, os dois que nos separou? Por que foi que os meus ideais morreram assim? Dentro de mim, ombro a ombro, tanta vez, mas tão longe. Indiferença entre nós, quem diria? Custa querer que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado e nós andamos sem amor. Lado a lado. Atença esse relógio. E cedo ainda, eu ficarei sem ti. Já se começa a ver iluminar-se o dia. Não, não me deixes assim, perdido de amor. Atença esse relógio. Se não eu morro de angústia, ao pensar que cedo ainda, eu ficarei sem ti. Não, não me deixe assim, perdido de amor. Já se começa a ver iluminar-se o dia. Não, não me deixe assim, perdido de amor. Não, não me deixes assim, perdido de amor. Não, não me deixe 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 assim, perdido de amor. Para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado? Vivamos juntos, tu e eu Cantando sempre esta canção de amor Enamorados nós dois Num sonho doce e melodioso também Ouve meu bem Para que sofrer meu amor Para que chorar doce bem Para que viver de ti tão separado Querendo-te ao meu lado Que me importa que morram de inveja Que critiquem a forma de amarno Este amor tão sincero e bonito Não se acabará assim sem razão Que me importa a inveja e o ciúme Dos que nunca se amaram viverá Este amor que é a glória do céu Sempre viverá Verdade é assim Meu amor Grita forte o quanto me amas Para que saibam que não falo mentiras Meu amor Fala amor Que teu peito se enche de orgulho Por sentir que meu amor é tão puro Meu amor Meu amor Grita forte o quanto me amas Para que saibam que não falo mentiras Meu amor Fala amor Que teu peito se enche de orgulho Por sentir que meu amor é tão puro C'est orière Que teu peito se enche de orgulho Conta uma chance de me amar Por sentir que meu amor é tão puro Que teu peito se enche de orgulho Conta uma chance de me amar Sem dúvidas Conta uma chance de me amar D crown de razo Ontem vivemos Um amor, com desconfiança, e não podíamos evitar, o que passou, aquele adeus que nos deixou, sem esperança, hoje desprende entre nós dois, a cruel realidade, destroça o coração, nós dois sabemos a verdade, somos covardes, nunca poderemos perdoar, somos iguais, não nos podemos perdoar, e entretanto, em nossa triste solidão, choramos esse amor, somos iguais. Música Somos covardes, nunca, nunca poderemos perdoar, somos iguais, não nos podemos perdoar, e entretanto, em nossa triste solidão, choramos esse amor, somos iguais. Música Para que sofrer meu amor, para que chorar doce bem, para que viver de ti tão separado, Querendo-te ao meu lado, eu quero outra vez, começar, uma nova vida de novo, E somente tu, farás uma alvorada, em minha alma enamorada. Música Vivamos juntos, tu e eu, cantando sempre esta canção de amor, enamorados nós dois, Num sonho doce, melodioso também, ouve meu bem, para que sofrer meu amor, para que chorar doce bem, Para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado. Música Vivamos juntos, tu e eu, cantando sempre esta canção de amor, enamorados nós dois, num sonho doce, melodioso também, ouve meu bem, Para que sofrer meu amor, para que chorar doce bem, para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado. Música Ouvi sua boca dizer, já não amo você, Música Ouvi sua boca dizer, já não sou de você, Música Você quer magoar um coração, você quer matar uma ilusão, Você quer fazer por prazer, eu chorar, eu sofrer, Música Também de outra vez foi assim, também me falou só assim, Depois que a sangra passou, você voltou só para mim. Música 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 Também de outra vez foi assim, Música Também me falou só assim, depois que a sangra passou, você voltou só para mim. Música 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 Você quer fazer por prazer Eu chorar, eu sofrer